Eu quero que você adentre neste lugar com um espírito de adoração, um espírito de adorador. A gente que sente a presença de Deus, temos isso conosco, que somos adoradores. Eu prego, eu canto, mas quando eu tenho na minha cabeça que eu não sou um pregador, que eu sou um adorador, é diferente. Às vezes você vem para um culto, mas se você tem na sua consciência que você veio porque você é um adorador, é diferente. Até porque o Senhor te forrumou e te fez para que você fosse um adorador. E às vezes eu olho para mim mesmo e penso, pai, eu estou muito longe de saber quem tu és. Eu estou muito longe de sentir tudo o que tu és, querer balabar e demanar e devolver. Ainda mais às vezes quando a gente chega de alguém muito pentecostal ou numa igreja que o céu se abre. A gente ora e fala assim, Deus, parece que eu estou muito longe ainda de saber quem tu és e como tu és. Eu quero aprender a adorar. Eu quero aprender a ser um adorador. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, tigro de louvor, o tigro de louvor. Tu és santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, tigro de louvor, o tigro de louvor, amém. Eu quero que você agora demonstre isso. Eu quero que você agora adore. O santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, tigro de louvor, o tigro de louvor, tu és santo, santo. Estenda as tuas mãos assim, eu quero profetizar esta noite. Quem crê vai receber calabada, Erebiai de manás. Eu profetizo, Erebiai de canta, que você pode até ter chegado cansado e desanimado. Aravai de Lebiai de canta, mas hoje o Senhor abre as portas do céu. Aravai de Lebiai de canta, que você vai sentir o seu peito arder. Como se explodir, como se explodir. Erebiai de canta, que você vai sentir o seu peito arder. Aravai de Lebiai de canta, que você vai sentir o seu peito arder. Erebiai de canta, que você vai sentir o seu peito arder. процесс analysis, erebiai de canta, que você vai sentir o seu peito arder. Erebiai de canta, que você vai sentir o seu peito arder. Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mudou separar Eu vou te largar Eu tô sentindo ele passando aqui Eu tô sentindo ele passando aqui Quem mudou você para Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Glória a Deus Adore a ele, exalte a ele esta noite Porque ele está aqui Deus conhece Deus conhece tua estrutura O sábio que está fazendo O Senhor tá dizendo Chora Deus tá dizendo Lebiai, decanta Conversa comigo Lebiai, decanta O Senhor tá dizendo Me declara aí Chega de humilhação Chega de perseguição Chega Tá sendo quebrado aí Tá sendo quebrado aí A rabada é canta Corrente A rabada é via E decanta Todo o embaraço Chega La, 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 la Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Aleluia Glória a Deus Sente-se um pouquinho Aleluia Louvado é o Senhor Que é digno de honra E de glória E de glória